Quem eu quero, não me quero, quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Sofrência, né? Ô, meu sobrinho, que dureza, né? O teu coração tá machucadinho, né? Você tá sentindo falta da Luciana, eu sinto muito. E meu pescoço sentindo falta da minha cama, tio. Ah, sério. Isso aí é fácil de resolver com o dinheiro da minha indenização. Eu resolvo isso em um minuto. Sério? Sério. Você vai comprar uma casa pra mim? Não, eu vou comprar um travesseiro ortopédico. Nossa, tofinho, como você tá chique hoje. Com essa camisa tipo polo, com essa suéter assim, jogada displicentemente no pescoço. Nossa, eu nunca tinha reparado como você tá quase que irresistível. Gente, o que que faltava pra eu reparar isso? Faltava 5-0 na conta. Para, Américo. Para, Américo. Bom dia, família. Bom dia, Teodorinha. Bom dia, seus topos. Bom dia. Oi, Américo. Luciana, eu comprei aquele queijo que você gosta muito. Eu queria te dar um pedaço. Não, obrigada. Nossa, esse divórcio tá saindo caro, hein? Relaxa, pai. Somos uma coisa que você não vai pagar. E falando em pagar, tu pagou a conta d'água, pai? É, assim, eu atrasei um dia. Dois dias. Olha só, se a Doralice descobrir que você não pagou... Ai, desculpa. Ai, meu Deus do céu, tinha que me melecar toda de geleia? Vou ter que lavar. Doralice, não precisa levantar. Toma o teu café, fica sentada aí, ó. Use esse lenço umedecido aqui, ó. Aí, mas... Isso aqui não é lenço umedecido. Isso aqui é um guardanapo seco. Tem tanta umidade nessa casa que o papel já tá umedecido, já. Bom dia, família. Bom dia, filha. Você pode perguntar pro seu pai porque ele ainda não passou o café? Filha, fala pra tua mãe que café é demais da gastrite. Ai, Américo, você tá colocando mortadela, suco de limão e refrigerante na mesa. Tu tá preocupado com gastrite? A me pouca. Ô, Michele, você fala pro seu pai que essa comida aqui na mesa não tá nada saudável? Não, gente, calma. Não me mete na briga de vocês, por favor. Eu nem tô com tempo. O Gael deve tá me esperando já. Beijo, bom dia. Tchau, tchau, filho. Ups, dá licença, eu precisei ir ao banheiro. Ai, não precisa deixar. Peraí, 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 peraí. Antes, leva esse balde aqui, ó, que descarga, gasta muita água e a gente cuida do meio ambiente. Gente, você quer dizer que eu vou? Vai. Vou. Essa foi por pouco, hein? Boa, rapaz, boa. Bom dia, minha família, tudo bem com vocês? Tudo bem? Vocês gostaram do meu look à la Sidney Magal? Vixi. Essa daqui é a blusa que ele usa, essa aqui, né? E esse daqui é o blazer que ele usa nos shows dele mesmo. Você mirou no Sidney Magal, acertou no Milton Cunha. A Sapucaí odeia sua inveja, querido. Eu quis evitar ele muito bem, mas parece a minha mãe. Ó, Maricô, deixa eu te falar uma coisa, se liga. Eu fui agora, de manhã, filosofar. Me deu risada porque de manhã eu sou um cara de momô. Rapaz, eu fui agora ali, como eu posso dizer, obrar, sabe? Fui cantar um pouco na gaita, quando eu cheguei lá, dei um pouco de descarga, não desceu água. Estamos sem água? Não tem água? Ai, gente. Como assim, Américo? Peraí, olha só, eu não sei mexer na máquina nova, e eu coloquei na lavagem tripla, né? É, e a conta veio tripla também. Meu Deus, gente, a gente tem que alfabetizar o Américo antes de dar alguma coisa pra ele mexer. É, agora eu vou ter que tomar banho na casa de uma amiga, né? Ou quem sabe, de um amigo. Boa, boa.